Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala Yousafzai. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia num lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical, que achava que escola não era lugar para menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem. Começou a escrever sobre tudo aquilo para quem quisesse ler. Mas o seu pai não queria deixar pista e os dois inventaram um nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala, ou melhor, de Bulmakai, se espalharam por todo o planeta. Até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram três tiros. Quando Malala acordou, as palavras já tinham acordado um mundo. E o que parecia fim, virou início. Ela hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. Uma criança, uma professora, um livro e uma penha pode mudar o mundo. A educação é a única solução. Estude como uma garota.